Fala galera, beleza? Um abraço, tudo bem com vocês? Galera, você deve lembrar esses dias que a gente fez um vídeo falando do climatizador que a gente colocou, da Maxi Clima A gente colocou nesse caninho aqui, a marca Maxi Clima Que eu até comentei que era um aparelho bem pequenininho, externamente, né? 7 cm, aquela coisa toda lá Eu tinha comentado no vídeo que a gente tinha colocado também uma cozinha da Maxi Clima Eu não sei se vocês já viram em algum outdoor por aí, que eu já vi alguns ali do Antônio Prado, sentido Vacaria Tinha um bem grandão na beira do estado ali, eu sempre passei olhando Cozinha térmica, né? É uma cozinha térmica e ela é muito leve, se comparado às outras cozinhas tradicionais, né? Ela é toda, aparentemente, ó, é todo um plástico seco, ela vem com luz de LED já Pequena Tudo, né? 4 gavetinhas É uma cozinha super pequena, aqui, ó Ó, como vocês podem ver, ela tá novinha ainda O importante é ter O porquê, galera, o porquê que a gente escolheu essa cozinha aqui Porque como a AP no baú aqui, o Scania, né? Em si, é um caminhão muito pesado É o mais pesado da categoria, já comentei isso com vocês Pro truque, né? A gabina é maior, enfim A gente precisava de alguma cozinha leve, uma coisa que pesasse muito pouco Aí a gente optou por essa cozinha aqui Uma cozinha térmica, uma cozinha pequenininha Por ela ser, aparentemente, um plástico Ela é muito mais leve que as outras cozinhas tradicionais, né? Então, essa foi a nossa opção, galera Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dessas cozinhas Pra vocês entrarem lá, se vocês tiverem algum interesse De entrar lá no site da Maxi Clima Olhar, não tem só essa, tem vários outros modelos Tem maiores Pra nós hoje, pra esse caminhão aqui A gente preferiu essa pequenininha Lá no VM, é um conjunto mais leve A gente tem uma grandona, que tem a geladeira dentro Aqui a geladeira teve que ficar fora Mas o que importa é aqui, quanto menos peso, melhor pro nosso trabalho Passar tranquilo nas balanças, né? É o que importa Agora vamos tirar a poeira Que já faz um mês, acho, né? Foi instalado isso aqui, meu Deus Faz mais ou menos um mês Não tinha dado pra fazer nada William na correria E troca de caminhão com o Alexandre Que é o nosso motorista aqui Nosso motorista, nosso amigo, grande amigo O lagoense também, que mora no Farroupilha Eles estão na troca de caminhão Pra fazer manutenção Um troco tu vai Estão na correria, graças a Deus E com muita fé que a gente quer usar muito pouco a cozinha esse ano Muito pouco Porque caminhão que tá rodando, tá acelerando Não tem tempo pra parar a fazer comida Beleza, galera? Então, assim, ó Na descrição do vídeo eu vou deixar o link das cozinhas da Maxi Clima Nas cozinhas, lá tem milhão de itens, né? Quem conhece a marca Essa geladeira aqui é a Maxi Clima A gente vai pegar uma nova de lá também Que a gente vai botar lá no VM Pouco a pouco a gente vai organizando, né? A gente sabe também que as coisas não são fáceis O dinheiro não é fácil Mas quem trabalha, Deus ilumina E aquele ditado, né? Deus ajuda quem sai do madruga Beleza, galera? Eu quero saber Eu quero saber Obrigado.